Hoje, com certeza, é um dia muito especial para você. E não poderíamos nos esquecer jamais desta data tão importante. Hoje é o dia do seu aniversário. Mesmo estando longe ou perto, não importa. Hoje é o dia do seu aniversário. E sei que estás feliz, muito feliz. Pois Deus fez as coisas tão belas desse mundo e entre elas incluiu você. Desejamos do fundo de nossos corações que todas as coisas boas lhe aconteçam. E que seus caminhos sejam só de sucesso, pois você merece felicidades. Muitas felicidades. Parabéns. Afinal, hoje é o dia do seu aniversário. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Para um menino. Uma salva de palmas. Para um menino. Mundo. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Festa, cantam as nossas almas, é um menino, Nuno, uma salva de palmas. Legenda por Sônia Ruberti